Manchas escuras no pescoço, na nuca, axilas, cotovelos, não são necessariamente um problema de pele. É um sinal que você está diabético ou vai ficar diabético. Você tem essas manchas? Conhece alguém que tem? Então me acompanhe que eu vou lhe dizer exatamente o que fazer nesses casos. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. A cantose nigricans é o nome dessa síndrome de queratinização e aumento da pigmentação da pele. E de novo, não é um problema de pele, é um problema metabólico, de resistência à insulina, que é o primeiro passo para a síndrome metabólica e para o diabetes. Mas a minha glicose está normal, Moacir, por enquanto. Logo, logo, ela vai se alterar se você tem essas manchas. Então nesse vídeo eu vou explicar por que essas manchas ocorrem. O exame correto para avaliar a sua resistência à insulina, não é o exame de glicose. O tratamento, o que fazer para reverter esse quadro e remover essas manchas. Então, like nesse vídeo, não esquece o meu joinha, não se esqueça de compartilhar nos seus grupos. Envie para aquela pessoa que tem a cantose nigricans, ela não pode deixar de saber o risco que ela corre. E me diga, você sabia que essas manchas têm a ver com o excesso de açúcar? Sim ou não? Coloque aí nos comentários abaixo. A cantose nigricans, por que ela corre? Porque é um perigo muito além da estética. Como reverter e como remover essas manchas? Vamos lá. Primeiro, de novo, não é um problema de pele, é um problema metabólico, não tem nada a ver com sol, não tem nada a ver com hormônio, não confundir com melasma, que é muito comum em mulheres, devido exatamente a distúrbios hormonais, tem a ver com resistência à insulina. O que é isso, Márcio? É um excesso de insulina que o seu pâncreas está produzindo, e esse excesso o receptor começa a rejeitar, tem muita insulina e começa a dar resistência à insulina. A resistência à insulina é o primeiro passo para a síndrome metabólica e depois o diabetes. E é aí que vem a explicação, né? Bom, assim, fiz lá o exame, deu 79 de glicose, o médico falou que está ok, que a minha glicose está ok, estou longe do diabetes. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Pode ser, e isso é muito comum, que você está conseguindo manter a glicose baixa, mas a custa de insulina alta. O seu pâncreas está produzindo ali 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais insulina, exatamente para colocar essa glicose para dentro. Então ela está normal, mas a insulina está lá em cima. E aí o receptor vai ficando cada vez mais resistente, até chegar a um ponto que o seu pâncreas vai entrar em colapso, e aí você vai desenvolver o diabetes. E para reverter a partir daí é muito mais complicado. Então o mais importante é você verificar o seu nível de insulina. Insulina. E se você tem essas manchas, se você tem acantose nígricas, mais um motivo para você verificar. Você vai medir lá a sua insulina basal, ela precisa estar preferencialmente abaixo de 10. O ideal mesmo é abaixo de 7 ou 8. Mas Moacir, lá no exame, fala que abaixo de 26 está ok. Negativo, pessoal. Esse patamar que coloca no exame é uma média da população. Não é um nível saudável, não é um nível adequado. E isso vale para todos os exames, tá pessoal? Aquilo ali é uma média. O ideal é você estar abaixo de 10. Aí você está com níveis de insulina adequados, saudáveis. Moacir, por que o aumento de insulina causa essas manchas? Causa essa acantose nígricas? Bom, essa insulina em excesso acaba estimulando células conhecidas como queratinócitos, que produzem mais queratina. E aí você vai notar que nessa mancha o toque, a textura é diferente. É exatamente o excesso da produção de queratina. Existem vários graus, né pessoal? E esse excesso de insulina, conforme eu falei, o receptor não está querendo mais insulina, mas tem um monte de insulina circulando ali, devido ao aumento de glicose, ela vai acabar entrando em outro receptor. Um receptor que deveria estar sendo ocupado por IGF-1, que é um fator de crescimento. E esse próprio excesso de insulina também vai acabar produzindo mais IGF-1. Esse fator de crescimento acaba aumentando a proliferação de fibroblastos. E é exatamente isso que gera a acantose nígricas, que pode chegar até o grau de dar umas pequenas verruguinhas, né? Você vai notar umas pequenas pintinhas, parecem umas verruguinhas escuras, né? E com isso vai estimular a produção de melanina e ela vai ficando escurecida, que dá esse aspecto clássico da acantose nígrica. Então, é o excesso de insulina que gera esse quadro. E aí, Moacir, é possível reverter? Perfeitamente. O que fazer? Bom, primeiro, você precisa focar na causa. O que é que está causando essa acantose nígrica? Não adianta você ir no dermatologista, ele vai fazer um tratamento, vai melhorar, vai clarear, vai ficar ótimo. Mas o que está causando? É o excesso de glicose, é o excesso de insulina. Então, você precisa reduzir essa insulina, reduzir essa resistência à insulina, como? Através da sua alimentação. Você precisa cortar o açúcar, você precisa suspender refrigerante, suco de frutas, tudo que tem carboidrato, tudo que tem açúcar, sacarose, e tudo que tem amido, e aí, né? Bolo, pão, macarrão, biscoito, carboidrato, né? Carboidrato simples, de alto índice glicêmico. Corte esses alimentos, que você vai reduzir o seu quadro rapidamente. Mas, sim, é possível você acelerar o processo de clareamento, depois que você tratou a causa, obviamente, indo no dermatologista. O dermatologista vai usar ali um ácido retinóico, um ácido salicírico, um queratolítico, né? São queratolíticos esses ácidos. Tem alguns tratamentos a laser também, que ajudam bastante na regressão desse quadro. Mas o mais importante é não se preocupar apenas com a questão estética da acantose níglica, mas entender que aquilo é um sinal, que aquilo é uma alerta. Ó, o seu pâncreas está produzindo insulina demais, e o caminho pra você, se você ainda não tem diabetes, é o diabetes. Então, vale muito mais como um sinal do que como uma questão estética. Pessoal, meu site, hein? www.dedidadoerdereymoassi.com.br Lá tem todos os suplementos que eu uso e que eu indico, tá lá no meu site. Meus cursos estão lá, materiais gratuitos. Não deixe de conhecer o meu site. E as outras redes sociais também estão lá. Não me segue nas outras redes sociais? Vai lá no meu site, te aguardo lá. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal. É de graça. Basta clicar aí, inscrever-se. Não se esquecer de marcar o sininho, não se esquecer de marcar todos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha servido de alerta pra você. Se você conhece uma tia, sua mãe, um amigo, uma amiga que tem esse quadro, que tem essas manchas, tem essa acantose níglica, não deixe de compartilhar esse vídeo com eles. Um grande abraço e até a próxima.